Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem, que eu tô iludindo ela, mas eu vou explicar o começo dessa história Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção, pedi uma ciência, até duas Mas você só me disse não, mas você só me disse não, mas você só me disse não Mas do tempo parei, fiz essa canção, vou marcar te ver e não ir Vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, vou marcar te ver e não ir, vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, vou marcar te ver e não ir, vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, então pode ligar, me implorar, sei que a melhor só vai te atiçar Quando o ano passar só pra atracar, dessa memória refrescar Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção, pedi uma chance, até duas Mas você só me disse não, mas você só me disse não, mas você só me disse não Mas com o tempo parei, fiz uma canção, vou marcar te ver e não ir Vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, vou marcar te ver e não ir, vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, vou marcar te ver e não ir, vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar e nem me ligar, pode implorar, sei que a melhor tela vai te atiçar Quando o ano passar só pra atacar, essa memória refrescar Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção, pedi uma chance, até duas Mas você só me disse não, mas você só me disse não, mas você só me disse não Mas com o tempo parei, fiz essa canção, vou marcar te ver e não ir Vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, vou marcar te ver e não ir, vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, vou marcar te ver e não ir, vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, só pode ligar, me implorar, sei que a melhor tela vai te atiçar Quando o ano passar só pra atacar, essa memória refrescar Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção, pedi uma chance, até duas Mas você só me disse não, mas você só me disse não, mas você só me disse não Mas com o tempo parei, fiz uma canção, vou marcar te ver e não ir Vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, vou marcar te ver e não ir, vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar, vou marcar te ver e não ir, vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar Chorar e nem me ligar, pode implorar, sei que a melhor tela vai te atiçar Quando o ano passar só pra atacar, essa memória refrescar Quem vai agora dizer, é o Yuri Martins? É o Yuri Martins? Ah, mais uma Haha, pode ter certeza, é mais uma com a história E aí Yuri, agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem Que eu tô erudindo ela, mas eu vou explicar o começo dessa história O Ariel, tenho que contar uma história pra você, mano No começo eu gostava de uma menina e ela nem dava atenção, mano E aí